Esse vídeo mostra o momento em que a Polícia Civil descobre um alçapão dentro de um guarda-roupa numa das casas de João de Deus em Abadiânia. Lá dentro havia um cofre que estava vazio. Numa outra parte do móvel, a polícia também encontrou essa mala cheia de dinheiro e pedras preciosas que parecem ser esmeraldas. A Polícia Civil vai ter que analisar a questão do dinheiro, se ele é listo ou ilícito, o caminho que ele percorreu, o laboratório vai definir, em relação às pedras preciosas. Tem uma legislação própria que cuida disso, nós vamos verificar se está sendo atendido e se realmente são pedras preciosas, enfim, será necessária uma perícia para definir esses objetos que foram apreendidos. Mais cedo, a Vigilância Sanitária esteve na casa do Inácio de Loyola, onde João de Deus fazia os atendimentos. Os técnicos foram verificar se existe alguma irregularidade na venda de remédios na farmácia que funciona lá dentro. Policiais civis também estiveram lá e na saída levaram duas malas com objetos e documentos para análise. Um funcionário da casa foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos. A segunda vinda foi proveitosa, novos objetos foram apreendidos, algumas cartas foram apreendidas, enfim, tudo isso será objeto de observação pela polícia civil. A justiça acatou mais um pedido de prisão preventiva contra o médium, desta vez por causa das cinco armas de fogo apreendidas numa das casas dele na última terça-feira. Na decisão, o juiz Liceomar Fernandes da Silva diz que as autoridades policiais pediram a prisão preventiva para garantir a ordem pública, pois, ao que tudo indica, João de Deus chefia uma organização criminosa que atua principalmente em Abadiânia. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal decida soltar João de Deus, ele vai continuar preso, porque o novo mandado de prisão já foi expedido. Já no primeiro inquérito concluído, a vítima contou à polícia civil que procurou o líder espiritual porque queria engravidar. Ela disse que estava sozinha numa sala particular com o médium na casa do Inácio de Loyola, em Abadiânia, quando João de Deus apagou a luz e pediu a ela para se posicionar de costas. Neste momento, o médium começou a massagear a barriga dela, dizendo que fazia o tratamento espiritual. João de Deus teria pedido à vítima para abaixar a mão. Foi quando ela percebeu que uma parte do órgão genital do líder espiritual estava de fora das calças. Ela avisou o médium que acendeu a luz e, na sequência, como uma forma de recompensa, pediu à mulher para escolher um dos quadros que estavam expostos em cima de uma mesa. Em seguida, o médium e a vítima saíram da sala particular e João de Deus pediu para que ela não relatasse a ninguém a forma como o tratamento aconteceu. Em vídeos obtidos com exclusividade, é possível ver as salas onde funcionavam as sessões espirituais na casa do Inácio de Loyola. Esse funcionário explica como eram feitas as consultas individualizadas pelo médium. A pessoa passa pela entidade, passa lá na entidade, aí como esse prazo é muito curtinho, às vezes tem alguma pessoa que diz, eu queria falar com o médium. Aí ele fala assim, fala com o médium de acordo com o estado. Na sala de João de Deus, o delegado pergunta sobre as cortinas que existiam nas janelas. Outros oito inquéritos relacionados a depoimentos de vítimas devem ser finalizados pela Polícia Civil nos próximos dias. Alguns casos são tipificados como estupro de vulnerável e assim não tem prazo de prescrição, como acontece com os crimes de abuso sexual. Vamos imaginar que ele entra com a mulher na sala de atendimento, ela percebe o que está acontecendo e após perceber o que acontece, ele segura essa mulher. Por exemplo, nós temos um crime de estupro. Não temos mais a violação sexual mediante fraude. E o crime de estupro, a pena é maior, é mais severa, os prazos são diferentes. Na semana que vem, João de Deus deve ser ouvido novamente na Delegacia Estadual de Investigação Criminal. Essa é uma foto exclusiva do momento em que João de Deus assina o depoimento prestado no dia em que foi preso. Ainda não há previsão de fechamento da casa do Inácio de Loyola. O delegado-geral da Polícia Civil fez questão de reforçar que os casos prescritos para abuso sexual são usados como prova testemunhal e que, por isso, é importante que as vítimas continuem procurando a polícia. O depoimento de vocês é muito importante para conseguirmos estabelecer provas que vão dar fundamento às medidas judiciais e à sentença futuramente do Poder Judiciário.